O Centro de Atenção Psicossocial de Rolim de Moura realiza mais de 10 mil atendimentos em saúde. O CAPES tem por objetivo prestar atendimento humanizado às pessoas que apresentam diversos tipos de transtornos mentais, promovendo a integração social. Hoje nós temos mais de 10 mil prontuários, vamos dizer assim, de usuários do CAPES. Alguns estão em tratamento direto, outros indireto, mas nós temos já mais de 10 mil pessoas que já passaram por aqui. Acho que já passou, acho que já estamos alcançando quase 12 mil e estamos acompanhando aí essas pessoas. O atendimento é por demanda espontânea, ou seja, o familiar pode levar o filho que será atendido pela equipe com a realização de triagem e avaliação para determinar quais as necessidades do paciente. Alguns quadros mais crônicos que ficam mais tempo prolongado, outros mais circunstanciais, mas o CAPES oferece, estamos aí desde 2005 com o CAPES de Rolim de Moura e desenvolvendo esse trabalho. A psicóloga Patrícia Lisier explica que as atividades realizadas em grupos no CAPES são importantes para a reinserção do paciente na sociedade. A reinserção social é muito importante. O trabalho coletivo permite que aos poucos o paciente vá recuperando seu potencial através das terapias em grupo. Nós ainda lidamos hoje em dia com muitos casos de pessoas, às vezes que até tentaram suicídio e a família tentou esconder, proteger aquilo, né? E não buscou ajuda no tempo oportuno ou demorou, buscou de uma forma tardia, onde o quadro já estava agravado. E não buscou de uma forma tardia.